Vem pai, vem cá Foi? Vem aqui Bora fazer uma aposta Se o senhor ganhar Eu lhe dou 50 reais Se eu ganhar, eu só lhe dou 50 reais Ganhar o que? É assim, quem for mais rápido Não pode quebrar o ovo Não pode quebrar o ovo, entendeu? Se eu fazer assim O senhor também, se eu fizer assim O senhor quebrar o ovo, o senhor perde E pra que? Pra pegar esse ovo? Não, não pode quebrar Se eu for bater, eu tiro Ah, não pode cair no chão E não pode quebrar o ovo O senhor não pode, pensando que o copo tem que ser rápido Bora lá Vai acontecer mais não? Vai Achou que ia pegar o pai Mas se botou Não era assim não Você acha que o pai é burro? Eu só tenho pai, eu sou burro não Não era assim não Eu não vou mais não Ai, não é? Bom da shampoo